Na expressão do teu olhar Compreendi que precisava do carinho Que nunca senti Os teus lindos olhos encantadores Tinham o quê das flores? Rosas formosas com brilho do orvalho Da manhã calados serenos Transmitindo um tom de veneno Me atraías Olhar sedutor Cadê o antigo olhar Que há tempos conheci? Sedução do olhar Que pressenti Cheio de calor Deus criou A beleza na mulher Vem o tempo e destrói A obra do Criador E Deus criou A beleza na mulher Vem o tempo e destrói A obra do Criador Na expressão do teu olhar Foi que senti Que me amavas Eu não podia Não podia fugir Na expressão do Criador Na expressão do teu olhar Compreendi que precisava do carinho Que nunca senti Os teus lindos olhos encantadores Tinham o quê das flores? Os teus lindos olhos encantadores Rosas formosas Rosas formosas Com brilho do orvalho da manhã Calados serenos Transmitindo um tom de veneno Me atraías Olhar sedutor Cadê o altivo olhar que há tempos conheci Sedução do olhar que pressenti cheio de calor Deus criou a beleza na mulher Vem o tempo que destrói a obra do Criador E Deus criou a beleza na mulher Vem o tempo que destrói a obra do Criador E Deus criou a beleza na mulher